Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista, especialista em retina, e hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto que é um pouco diferente do que eu costumo falar aqui no canal. Aqui no canal eu costumo falar muito sobre prevenção de doença, como é que a gente faz para prevenir uma perda visual, como que deve ser o cuidado da visão de uma pessoa que tem algum fator de risco, ou até quem não tem fator de risco, como é que ela faz para conseguir enxergar bem durante a vida inteira, enfim, eu faço umas abordagens muito de outra maneira do que eu vou falar hoje, mas hoje eu gostaria de falar com vocês uma coisa diferente, que é o aspecto visual que pode trazer alucinações. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa que tem algum problema visual, algum problema na qualidade da visão, e que por causa disso ela pode estar apresentando o que a gente chama de alucinações visuais. Bem, esse fenômeno, ele é um fenômeno super complexo, ele é um fenômeno super difícil de ser identificado para quem não tem conhecimento, para quem não sabe que ele existe, porque ele acomete um perfil de paciente que pode estar sujeito também a ter alucinações que sejam de causa psiquiátrica. Então, o que eu gostaria de chamar atenção aqui é que, muitas vezes, quando um parente, seu pai, seu avô, seu tio, enfim, alguém na sua família estiver falando que está vendo coisas esquisitas, falando que está vendo algumas coisas que eu vou citar aqui, é importante que você saiba que isso pode ser devido a alguma doença oftalmológica, pode ser devido a alguma alteração visual, e que isso deve ser visto pelo oftalmologista antes de ser considerado como uma causa psiquiátrica. Esse fenômeno, ele não é um fenômeno que é descrito recentemente. Essa síndrome se chama síndrome de Charles Bonnet. A síndrome de Charles Bonnet foi descrita pelo autor, que leva o nome dela, e ela consiste em um paciente que fala que vê coisas que, na verdade, não existem. As alucinações, elas têm diversas causas, né, em geral, as alucinações têm diversas causas, podendo ser causas psiquiátricas, podendo ser causas relacionadas a medicamentos, podendo ser causas relacionadas a doenças, mas também existe a causa oftalmológica, que são os pacientes que têm alguma baixa divisão, o paciente que tem alguma alteração visual, e que, por isso, ele está tendo aquelas alucinações. Essa síndrome, quando ela acontece por causa das alterações oftalmológicas, ela se chama síndrome de Charles Bonnet, e ela acontece principalmente nos pacientes idosos. E aí vem aquilo que eu estava falando antes, de ser o grupo de risco, do grupo de pacientes que têm maior risco para poder ter também as outras tipos de alucinação, porque as alucinações psiquiátricas, as alucinações relacionadas a doenças, alterações de distúrbio hidroeletrolítico, de metabolismo e de medicamentos, são todas mais frequentes nesse grupo etário. Então, uma pessoa que é idosa, ela tem uma probabilidade maior de ter também os outros tipos de alucinação. Mas as alucinações do tipo de Charles Bonnet, elas são alucinações que têm um caráter diferente, porque muitas vezes o paciente sabe que ele está tendo uma alucinação. Ele sabe que aquela imagem que ele está vendo não é real. As imagens são descritas como aparecimento de manchas na visão, objetos, animais que o paciente vê, e ele tem o caráter intermitente. Nem sempre aquilo está frequente na vida da pessoa. Tem hora que realmente ele não vai ter sintoma nenhum, e tem hora que ele vai estar com os sintomas. E o paciente muitas vezes sabe que ele está tendo uma alucinação, mas ele não está, ele não consegue impedir que aquela alucinação visual aconteça. Eu recebo frequentemente pacientes que têm algum motivo de baixo visual, né, algum paciente que tenha uma visão subnormal, e as alucinações do tipo Charles Bonnet, elas são mais frequentes nos pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, com alguma sequela da doença. Quando o paciente teve alguma perda visual da visão central, é mais provável que ele tenha o aparecimento dessas alucinações visuais, e o paciente pode descrever dessa maneira que eu falei antes. Agora, por que eu resolvi trazer esse assunto à tona hoje? Por que a gente tem que falar muito disso? Primeiro porque a gente tem que compreender o que a pessoa está passando, a gente tem que se colocar no lugar dela. É muito comum que o paciente idoso, e que tem a percepção de que está tendo uma alucinação visual, ele fica com vergonha de falar para a família, ele fica sem graça porque ele fica com medo de ser taxado de louco, ele fica com medo de ser taxado como uma pessoa doente, ele fica com medo de assumir que pode estar perdendo uma função, que é a função visual. Então existe um paradigma da própria pessoa poder falar com a família, falar com as pessoas que cercam ela, que ela está tendo uma alucinação, e essas alucinações trazem um desconforto psicológico muito grande, porque a pessoa fica ansiosa vendo a coisa, mas ao mesmo tempo ela não consegue procurar ajuda de quem poderia ajudar a resolver aquilo dali. Então o ponto número 1 que eu gostaria de falar sobre isso é que a gente tem que ter compaixão com essa pessoa, a gente tem que tentar entender, deixar a pessoa descrever os sintomas e participar junto com essa pessoa de uma forma positiva, não desencorajando ela a falar sobre os sintomas, porque isso pode trazer grande apreensão. O ponto número 2 é que essas alterações, elas são relacionadas a problemas visuais, e muitas vezes esses problemas visuais têm tratamento. Então um paciente que está tendo alucinação visual, ele deve ser visto pelo oftalmologista, ele deve ser visto pelo médico oftalmologista para procurar se existe alguma causa orgânica, alguma alteração que esteja vista na retina, na catarata, enfim, onde for dentro do olho dessa pessoa que pode estar justificando aquela alucinação. E se for identificado e tiver tratamento, esse tratamento tem que ser feito. A gente faz o tratamento e essa pessoa melhora. Então assim, as alucinações visuais, elas podem sim ter tratamento, a gente pode sim trazer a pessoa para melhora visual, e esse tratamento pode fazer com que essa pessoa pare de ter as alucinações visuais. Então o ponto-chave que eu gostaria de passar para vocês é isso, né? Eu gostaria que vocês entendessem que existe esse fenômeno, e esse fenômeno traz angústia na pessoa que está passando por aquele momento, principalmente porque ela muitas vezes tem consciência de que ela está tendo uma alucinação, que aquilo não é um fenômeno real, de que aquele mosquito que ela está vendo, aquela mosca, aquele... umas flores, às vezes o paciente descreve como vendo flores, como vendo mosquitos voando na frente da visão, enfim, vários tipos de descrição diferentes que a gente vê. O paciente muitas vezes ele tem consciência de que aquilo não é real, mas ele não consegue impedir que aquilo aconteça. Então a gente tem que entender que existe esse fenômeno, a gente tem que entender que tem que ter compaixão com essa pessoa, e a gente tem que saber que esses tratamentos podem melhorar a visão da pessoa e fazer com que ela não tenha mais aquele problema que ela está apresentando. Se você tiver alguém na família que tem algum problema visual, não deixe de procurar o oftalmologista. Tenho certeza que o médico consegue ajudar, pelo menos na orientação de como se comportar diante de tal alucinação, de tal fenômeno que pode estar acontecendo dentro da sua casa. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim nos comentários, que vai ser um prazer poder trazer essa discussão à tona. Se tiver alguém que você sabe que precisa acompanhar esse vídeo, que sabe que tem alguém na família que tenha alucinações visuais, encaminhe esse vídeo pra que ela possa chegar nessa pessoa também e ela possa entender um pouco mais sobre a doença, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.